Gente, um calor, olha com a colher, tô comendo o bolo no pote, que sobrou do 4th of July. Gente, esse vídeo é super sério, na verdade. E eu vou explicar pra vocês, eu tive que vir pra cá, pra cozinha normal, porque lá fora eu não conseguia, queria fazer vídeo lá fora, mas não conseguia. Esse vídeo é sobre, na verdade eu fiquei me enrolando pra fazer esse vídeo, eu não tinha certeza se era isso mesmo, se eu queria mesmo fazer isso, se eu queria mesmo entrar nessa... É uma polêmica, pode ser que não tenha chego até o Brasil, essa polêmica, mas eu quero explicar pra vocês o que aconteceu, porque aqui tá sendo muito comentado. E todo mundo da plataforma do YouTube, daqui os youtubers americanos, muitos youtubers da Europa também, alguns, mas os americanos em peso, os youtubers americanos em peso, estão comentando, estão pedindo ajuda, estão se unindo, eu achei bacana mostrar pra vocês, falar com vocês um pouquinho sobre isso, pra vocês entenderem o que tá acontecendo agora aqui. Talvez seja algo que localmente seja o começo de uma pequena revolução local nesses termos, nesse assunto. Bem, o tema é a Mika e o James Stauffer, acho que é esse o nome deles, eu vou deixar aqui o nome deles aqui. É um casal de youtubers muito famosos, muito famosos, se eu não me engano, eles são de Ohio, não tenho certeza, gente, disso, mas enfim, eles são aí, são dos Estados Unidos, né? Tô chutando o raio, mas não tenho certeza. Faz muito tempo que eles estão no YouTube, são extremamente famosos. É uma família, né? Típica, típica, ela bonita, ele bonito, filhinhos bonitos, né? Todos, né? Três filhos. E eles mostravam ali dia a dia, muitos vlogs e tudo, com os filhos, ela com dicas de maternidade, típico, né? Eu particularmente não conhecia, mas com certeza é um YouTube que eu gosto de assistir, um canal que eu gosto de ver pelo conteúdo e tal, é mais ou menos isso que eu sempre busco no YouTube, pra mim. Por algum motivo, eles tiveram essa ideia, a gente não sabe agora se foi algo que foi desde o começo planejado, muita gente fala que sim, que tem provas, que fala que sim, que analisando os YouTube deles, os vídeos deles, se mostra que sim, foi tudo de caso pensado. Eles tiveram a ideia de adotar, gente, eu sou péssima, antes de continuar a história, eu sou péssima contadora de história, tá gente? Então assim, eu vou contar da maneira que eu consigo e daí se vocês quiserem mais informação, vocês buscam, deve ter um vídeo ou outro em português, muitos em inglês, mas enfim, vamos que vamos. Vou contar mais ou menos pra vocês saberem do que se trata. Tiveram a ideia aí, em um dado momento, com três filhos e tal, tiveram a ideia de adotar, né? Primeiro queriam adotar dois filhos, queriam ter mais filhos, mas queriam que fosse por adoção, né? O James e a Mika. Mika? Acho que é Mika, Mirka, é, deve ser esse o nome dela, dele. Eu vou pôr o nome dos dois, né? Pra vocês buscarem direitinho. Tiveram essa ótima ideia, aí falaram que estavam buscando por possibilidade de adoção, um vídeo. No outro vídeo comentaram que estavam buscando dois ao invés de um, duas crianças. Aí num outro vídeo disseram que estavam buscando crianças que normalmente... Aí começaram a fazer enquetes. Muito interessante como isso foi evoluindo e agora a gente se dá conta, né? De como foi. Essa é uma história, gente, que eu tô contando porque mexeu muito comigo. Eu não gosto de falar sobre coisas de outras pessoas. Eu acho que cada um é cada um, cada um, sabe? Realmente eu não me meto nisso e eu não gosto e eu não falo. Mas isso mexeu muito comigo. Me deixou umas três noites sem dormir. E quando eu vejo essa história de novo, eu me emociono. Então, assim, eu tive que fazer esse vídeo. Só tô me explicando, tá? E na evolução aí dessa decisão deles, eles começaram a falar que queriam adotar uma criança com... Que normalmente não seria adotada, né? Que tivesse talvez alguma descapacidade, algo físico, algo... Enfim, que normalmente não seria adotada. Alice, abaixa um pouquinho o volume. Elisa também. Aí, muito estranho essa parte. Eles fizeram uma enquete perguntando pros followers deles, pros seguidores deles. O que que os seguidores achavam? Quais os tipos de doença ou discapacidade que a criança... Que eles achavam que a criança poderia ter? Que faria com que as possibilidades de adoção pra outras pessoas diminuíssem? Porém, que ao mesmo tempo fosse controlável, porque ela já tinha três filhos. Então, que ela pudesse controlar. Então, começaram a fazer a enquete. Atrás disso, hoje eu vendo que eu vi e eu percebo que, na verdade, essa enquete foi... Ah, o que que vocês acham mais interessante? Né? Como se tivesse... Enfim, muito bizarro esse negócio de você pedir uma enquete do que que os seus seguidores acham que o seu... Que o filho que você vai adotar deveria ter de anormalidade. Tipo, um negócio muito bizarro. Hoje é bizarro, né? Não sei se na época viram a bizarrice disso. Mas, enfim. Aí chegaram com... Aí entraram ali, fizeram enquete. Um monte de gente respondeu. Todo mundo tava, na verdade, feliz pela decisão e pela possibilidade de acompanhar uma adoção desde o princípio, que era isso que eles estavam vendendo ali no canal. Ah, vocês vão ver tudo desde o princípio, desde que a gente tomou essa decisão, até a gente ir buscar. Vocês vão ver todos os passos e não sei o quê. E, na verdade, que empolgou muita gente. Com certeza eles ganharam muitos seguidores. Pessoas que queriam participar e ver como que isso funcionaria. Fizeram uma lista de anomalias que a criança poderia ter. Aí escolheram algumas. Eu achei isso muito bizarro. Toda essa história é muito bizarra. Mas, enfim. Tentaram em alguns lugares, por eles já terem três crianças. Parece que aqui nos Estados Unidos eles não poderiam adotar. Então tentaram na China. Na China conseguiram aprovação para adotar uma criança da China. E pediram para... Olha o nível, gente. Pediram para os seguidores. Fizeram uma vaquinha. Como é que chama aquele? Tipo doação, né? Um negócio de doação que eles fazem aqui. Para que os seguidores doassem dinheiro. Para que eles pudessem ir até a China. E efetuar, finalmente, a adoção dessa criança. Até então eles só tinham recebido alguns vídeos da criança na China. Umas fotos. Acho até que foi mostrada nos vídeos as fotos. Enfim, parece que a criança tinha um grau avançado de autismo. E parece que tinha alguma coisa no cérebro também. Pode ser que mais para frente precisaria de cirurgia. Enfim, não me lembro mais alguma coisa se a criança tinha. Mas era... O principal aí era o nível de autismo. Porque autismo tem os níveis, né? Eu não sei muito sobre isso. Mas parece que tem níveis. E a criança tinha aí um nível avançado de autismo. Eu faço assim porque, na verdade, a gente não sabe realmente o nível que ele tinha. E tudo foi muito estranho. E eu vou contando para vocês a história. Como que... Até isso agora é questionado. Ela dizia que ele tinha nível, acho que 6. Ela falava o nível. Mas agora a gente também nem acredita mais nada. Não sabe o que eles falaram que era real e o que não era. Mas enfim, deixa eu contar. Aí pediram doação dos seguidores. Os seguidores estavam super empolgados. Porque parece que ela já tinha mostrado as fotos da criança. E tudo. Estava todo mundo muito feliz. Ai, que bom, né? Uma criança de fora. Uma criança com problema. Tem mínimos chances de ser adotado. Vai ser adotado para esses pais maravilhosos. Afinal, eles já estavam no YouTube fazia tempo. Todo mundo conhecia muito bem eles. Participava do dia a dia. Ai, ela é uma ótima mãe. Dá para ver essas crianças todas saudáveis. Ele é um ótimo pai. Uma ótima casa. Uma ótima vida. E tudo. Vai dar essa oportunidade para outra criança. E todo mundo muito empolgado. Doaram muito dinheiro para eles irem até a China. Visitarem o Hustley. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Agora, ela botou muitos no YouTube. Vários ações e tal. Enfim. Depois disso eu vou contar mais do que ela fez lá para frente. Doaram muito dinheiro. Diga, meu amor. Eu tenho alguma coisa. Tá, eu já vou ver. Por enquanto eu bebo uma aguinha para você refrescar. Eu já vou ver. E ela foi até a China. Parece que teve até empresas. Uma espera a outra. Primeira vez da Elisa que chegou primeiro, Alice. Por gentileza. Alice, você pode não grudar na tua irmã. Deixa ela beber água tranquila. Tá ali. Agora pega o seu copo. Alice, pega o copo e beba. Tá abraçando. Enfim. Aí ela foi para a China. Parece que teve até empresas. Não bote muito porque tem que beber tudo. Teve até empresas que doaram coisas para ela. Se eu não me engano. A própria empresa de avião doou as passagens. Acho que hotel também foi pago. No final das contas, o valor que eles receberam foi muito maior do que o valor que realmente eles gastaram. Porque muitas coisas também foram doadas. Por exemplo, o dinheiro seria para pagar a hospedagem, a estadia. Mas na verdade que os hotéis deram para eles, a estadia. Eles ganharam, né? Muitas empresas queriam participar disso tudo. Então deram kits para as crianças. Empresas infantis. Deram um monte de presente. Deram isso. Deram valores em dinheiro. Em troca que eles usassem o material da empresa na viagem. Estava batendo picos, assim, de visualizações. Esses vídeos sobre a adoção. E estava todo mundo empolgadíssimo. Ai meu Deus, a viagem está chegando. A viagem está chegando. Todo mundo muito empolgado para ver o próximo vídeo. O próximo capítulo. Disso tudo que estava todo mundo acompanhando. Foram, pegaram o avião, ganharam a passagem. Pegaram o avião, ganharam aquele dinheiro todo. Que tem até falando quanto é. Nem sei quanto é. Mas foi uma dinheirama. Foram todos até a China. Filmaram tudo. Filmaram eles lá. Muito felizes. Pegaram um menininho. O menininho é uma coisinha mais fofa do mundo. Husley é o nome dele. E... Desculpa. É que quando eu lembro dele, já me... Ai, já me acaba. Enfim. Pegaram, aí levaram para casa. Trouxeram para casa. Tudo bem, tudo ótimo. Ela começou a fazer vídeos. É por causa do autismo dele. Ele precisava, obviamente, de... Atendimentos extras, né? Mas era uma família rica. Uma família que tinha. Dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro no YouTube. E... Então eles não tinham esse tipo de problema, né? Se via... Ela usava joias. Usa joias, né? Se vê os vídeos dela. Eu não gosto de ver vídeo dela. Porque eu sei que quando eu vejo vídeo dela. Ela está monetizando, né? Então procura não ver. Mas eu sei... Que os vídeos dela. Ela tem joias. E, né? Coisas caríssimas. Então dá para ver que a família... É uma família que tem dinheiro. E... Detalhes da história que a gente ficou sabendo depois. Que são os detalhes, assim, mais marcantes. Eu não sei se eu vou conseguir passar todos para vocês. Um vídeo pequeno. Que vai ser um vídeo grande, na verdade. Mas não vai conseguir cobrir todos os detalhes. Levaram a criança para casa. Aí ela falava da fisioterapia. Ela falava que, óbvio, estava difícil. É uma criança autista, gente. É óbvio. Né? Uma criança... Né? Normalmente, uma criança... Normalmente. Sem traumas. Sem problemas. Outros tipos de problemas. Ele não carregava só o autismo. Né? Ele carregava problemas de trauma. Era uma criança que já tinha... Parece que na China ele já tinha sido tentado a adoção. E já tinha sido devolvido. Já tinha tido problemas, né? Em... Em ficar com uma família, né? Então, é óbvio que aí entra traumas. Ele comia muito. E foi falado por especialistas que é uma característica, às vezes, de criança com trauma. Que é comer demais. É... Nos vídeos, ela deixa ele de castigo por estar querendo comer demais. E... Enfim. É... Tem uma... Um detalhe também nos vídeos. Ela fala e reclama. Ah, é difícil, mas eu amo muito ele. Ela faz vídeos, assim, lindos. Onde ela fala que... Ama. Ai, você tá cada dia. Você veio pra gente. Tem um vídeo que ela fala assim. Ai, Hussley. Você veio pra gente. Você tava com o coraçãozinho fechado. Devido a todos os traumas que você passou na sua vida. E... E pouco a pouco a gente conseguiu fazer com que você abrisse teu coração pra gente. E confiasse na gente. E eu sou muito agradecida. Ela dizia no vídeo por essa confiança que você deu pra gente. E os outros filhos dela, né? Os outros três. Aparece no vídeo abraçando, beijando. É... Aparece vídeos lindos, gente. Dele rindo. E ele tinha problema na fala, sabe? Ele não falava. Então, ele fazia a mímica, né? Aí, aparecia ele dando risada, fazendo as mínicas. Tem até um vídeo. Ai. Tem até um vídeo que ele tá chamando ela de mãe, sabe? Mas, enfim. A criança tinha dois anos. Quando isso aconteceu. Dois? Ou um, talvez. É... Fizeram vídeos. E todo mundo super feliz. Todo mundo que ajudou. Eles a adotarem. Que mandou dinheiro. Que compartilhou tudo. Tava tudo junto com eles. Ali no YouTube direto. Mandando mensagem. Todo mundo... Beleza. Tudo perfeito. Depois de... Foi um bom tempo que fizeram. E ganharam muitos subscribers, né? Novos. O canal foi... Aí de... Sei lá. 500 mil pra um milhão. Enfim. Aumentou muito. Aumentou tudo. Aumentou não só no YouTube. Como aumentou empresas... Fazendo doações de coisas, sabe? Enfim. Aumentou de tudo. Aí... É... Depois de alguns tempos. Um longo tempo. É... Falo aí de dois anos. De dois anos quase três. É... Eles... Ela ficou grávida. Ela ficou grávida. E anunciaram. Ah... Você é mãe de cinco agora, né? E todo mundo muito feliz, né? Ah... A família tá crescendo. Fizeram fotos. Eu não sei o quê. E... Gente... Só um minutinho. Eu já volto. Tá? Ah... Tive que pegar um pano que tava... Difícil aqui. Mas enfim... Eu já tinha que ter pego um paninho já desde o começo, né? Ó... Que é o da história. Enfim... É... Aí ela ficou grávida. Né? Do quinto filho. Né? Porque ela tinha três. Aí o Hussley quatro. Né? O Hussley o adotado. A criança... Né? Chinesinha. Linda. Lindo. Era um menininho. É um menininho, né? É... E... Aí... Eu acho que eles tinham, se não me engano, três meninas. Não sei nem se eles tinham um menino. Acho que o Hussley era o menino. O único menino. Mas enfim... É... Aí ela anunciou a gravidez. Ai, todo mundo feliz. Ai, que bom, né? Você mãe de cinco e tal. Logo em seguida... Aí ela passou por toda a gravidez. O bebê nasceu. Né? O quinto. Aí ela lá, mãe de cinco e tal. Demorou, gente. Acho que não deu um mês da criança nascer. O Hussley sumiu dos vlogs. Sabe? E ela fazia vlog, né? Praticamente todos os dias. E todo mundo acompanhava. Todo mundo, né? Tava ali. E o Hussley começou a não aparecer. Aí todo mundo era, né? Cadê o Hussley, né? E fotos... E fotos... Tinha alguma foto em família? Lá, estamos na praia, estamos na praia, estamos no dia aonde, estamos nisso. Fizeram até uma viagem pra Bali, eu acho. Uma viagem internacional aí. Fizeram... Ficaram num hotel caríssimo e tal. Parece que só o hotel era... Parece que quase mil dólares a diária do hotel que ficaram. Acho que foi em Bali. Todas as crianças lá tiravam foto, fizeram vlog. E daí todo mundo... Daí foi massivo, né? Porque antes, no vlog em casa, era só... Cadê ele e tal? De certo, né? Tá fazendo alguma coisa. Ou tá com o pai. Ou não sei o que. Aí, nessa viagem que notaram que ele não tava... Os comentários foram massivos. Daí, né? Cadê o Hussley, né? Aí foi quando ela achou que talvez por causa dos comentários, né? Já que estão perguntando, né? Quer dizer, ela não tinha a menor pretensão de explicar, né? Se ninguém comentasse, talvez ela não ia falar nada. Ah, ela fez um vídeo junto com o marido chorando e dizendo que... Tiveram que re-roam, né? Tiveram que... Eu não tenho nem palavras. Eu não sei nem se em português existe uma palavra pra isso. Readotaram. Ou botaram pra readoção. Ou devolveram. Né? Acho que eu não tenho outra. Enfim, só sei que devolveram criança. Aí todo mundo... Como assim? Aí ela começou com umas desculpinhas, nada a ver. Ah, é porque... Ele tava ficando violento. Mas a criança já tava há quase três anos com eles. Sabe? E... Ficando violento com relação às outras crianças. Mas que tipo de violência, né? Mordia? Ele tinha problema. É por isso que ele tava, né? Sendo ajudado. Tinha especialistas ajudando ele e tudo. Fora que nos vídeos anteriores ela tinha comentado que a especialista dele custava 500 dólares. Que ela não queria pagar mais. Esses 500 dólares. A cada vez que ele fosse ver especialista era 500 dólares. Mas é... Todo mundo notou que ela fez esse vídeo com uma pulseira Cartier. Cartier? Cartier? Parece que só a pulseira custava 6 mil dólares. E ela tava falando que não queria pagar 500 por mês pra especialista do filho, do menino. E só ali já tava um ano, né? De especialista. Mas, enfim... Aí ela começou... Assim, gente, a gente não sabe. O vídeo foi muito bizarro. Ela falou que foi a escolha dele. O menino tinha 4 anos indo pra 5. O menino não falava. Não que ele não falava. Ele sabia se expressar um pouco. Mas só o básico, né? Porque ele não tinha. Ele fazia sinais. Ele tinha... Não tinha nem 5 anos ainda. E ela dizia que ela sentia... E nesse vídeo eles falavam... Ah, a gente sentiu que ele queria outra família. Que ele não queria a gente. Enfim... Gente... Eles fizeram um vídeo tentando explicar por que que eles devolveram o menino adotado. E, óbvio, toda a internet caiu em cima. Começaram a dizer, óbvio, que eles usaram o menino desde o começo pra ganhar viewers. Pra ganhar... Pra monetarizar no YouTube. Pra ganhar dinheiro. E, realmente, dá pra ver a diferença do antes e do depois. Do antes da adoção e do depois. Eles, inclusive, compraram uma casa. Assim, o dinheiro que trouxe toda essa história que eles fizeram foi um dinheiro muito alto. É... Agora tá uma confusão. Ela não quer falar sobre o assunto, obviamente. Não quer que ninguém fala. Todos os youtubers daqui estão juntos pra saber o que aconteceu. Primeiro entraram numa... O que aconteceu? O que aconteceu? Onde que tá a criança? E tal. Aí tentaram buscar a polícia. A questão aqui nos Estados Unidos é que cada estado tem a sua... A sua lei. É... Bem diferente do Brasil. Cada estado tem uma lei diferente. Principalmente pra questão de adoção. Abaixa um pouquinho esse volume, filhas. Abaixa um pouquinho, Guigê. Porque cada estado tem estados que fazem a adoção privada. Algo legal. O que, na verdade, é meio estranho isso. Como assim, adoção privada? Você pode fazer tudo privado e ninguém vai ficar sabendo de nada. Não tá sabendo se tá sendo... Ela falou uma coisa super estranha num dos vídeos. Agora eu tô vendo vídeos de vários youtubers que estão analisando os vídeos dela, entendeu? Pra falar sobre isso. Parece que num dos vídeos dela ela comentou que ela escolheu a família que ela entregou o Hussley. Ou seja, se ela escolheu, então foi algo privado que ela fez. Será que isso foi correto? Será que realmente a família... Fora que o absurdo da criança ter ficado com eles três anos, né? E depois eles simplesmente... E ela ter feito tudo aquilo, chamava ela de mãe, gente. Sabe? Tipo, eram irmãos e as outras crianças que ficaram. Tipo, cadê meu irmão? Entendeu? Assim, é uma coisa tão fora. Sabe? E... Abaixa o volume. Ela disse que entregou pra outra família, aí fizeram, praticamente forçaram a polícia local a verificar. Praticamente foi forçado pelo público. A polícia local não tava preocupada com a situação. Justamente porque parece que legalmente não existe nada, assim, que possa se basear, nada, né? Desde que não tenha uma queixa com maus tratos, não se tem, não tem nenhum tipo de queixa. Então, né? Enfim, as leis ali são muito limitadas com relação a esse assunto. As leis do estado, da cidade, né? Do county. A polícia foi obrigada a ir atrás, correram atrás. Até um youtuber teve acesso ao final da investigação. Na verdade, no final da investigação não disse nada. Perguntaram o endereço da criança. Muito estranho, porque ela deu, a Mica deu o endereço do advogado dela. E aí a polícia disse que queria checar se a criança tava bem. Aí parece que foi dado o endereço do advogado pra polícia ir no escritório do advogado e se encontrar com a mãe e a criança lá no escritório do advogado. Ou seja, ninguém foi na casa da pessoa ainda onde ele tá morando. Não sabe as condições que ele tá morando. Não sabe se ele tá morando numa casa. Se ele tá morando na onde que ele tá morando. Não sabe se o lugar tem o que ele precisa. Não sabe se ele tá recebendo o tratamento que ele precisa receber. Simplesmente ela deu o endereço da advogada. Deve ter entrado em contato com a mãe que ela deu à criança pra que encontrasse a polícia na advogada. A polícia chegou, olhou. Parece que a criança tava bem, né? Aparentemente. A mãe, a nova mãe, tava com um papel onde dizia que que uns vermelhos do corpo da criança eram mordidos de mosquito. Entregou pra polícia. A polícia olhou o papel. Era um médico que tinha dito que era mordido de mosquito. Ah, então tá. Ah, não tá. E assim foi finalizada a situação e, enfim. Foi entrado em contato com a agência que adotou lá da China. Eles falaram que eles não fazem devoluções. Óbvio. Eles não trabalham com esse tipo de coisa. Se algo foi feito, foi feito internamente no outro país e eles não têm acesso, não foi levado pro conhecimento deles. Isso, entendeu? E eles não podem também intervir em outro país, em outro lugar, né? Outra coisa que... Sendo que a parte deles já foi feita, eles não podem seguir. Enfim. Os youtubers aqui estão se juntando, estão querendo que essa história espalhe. Estão querendo fazer com que ela pare de monetizar, pare de ganhar dinheiro. Ela tá ganhando bastante dinheiro ainda em cima. Estão querendo... Ela parece que esses tempos comprou... Não sei nem como isso será possível, mas parece que ela comprou uma quantidade de subscribers aí no YouTube e no Instagram, parece também. E estão ainda recebendo, estão monetizando, tem vindo monetizado, inclusive dele, né? De todo aquele... O tempo que ele passou com a família tem vídeos e esses vídeos continuam monetizando, as pessoas continuam vendo. E... Então, e os youtubers aqui americanos estão tentando se juntar, não só youtubers maternos que lidam com essa questão da maternidade e tudo, mas outros tipos de youtubers também, que às vezes nem falam sobre isso, não tem nada que ver, estão se juntando pra que algo seja feito, pra que se não dá pra ser feito de maneira local, com a polícia local, pra que seja ouvida a voz, pra que... Pra que haja uma mais, né? Uma mudança, que haja... E principalmente eles estão querendo um reply, uma resposta pública, porque eles... O povo, tanto o público que seguiu ela, que ajudou ela com tudo isso, e os youtubers que também acabaram ficando sabendo e tudo, eles exigem uma resposta mais pública, uma abertura a mais, porque agora ela quer fechar tudo. Ela falou, ah, isso é private, é privado. Agora a vida dele, quer dizer, era privado, era aberto completamente até ela monetizar, né? Aí agora que eles devolveram pra outra pessoa, aí tem que ser private. Ela tá dizendo que é private. A partir dali ninguém pode mais falar sobre isso, então quer dizer, sabe? E é isso que tá sendo falado, sabe? Ela usou do público pra... Né? E agora o público não pode? Agora foi fechado? Como assim, né? Então tá sendo pedido que haja aí uma intervenção não policial, porque a policial, ela tá sob ali as leis, né? Mas que haja talvez uma intervenção judicial, que algum juiz ou algo mais acima que possa fazer alguma coisa intervenha e veja o que realmente aconteceu. Enfim, gente, desculpa, o vídeo é longo, mas é isso que tá acontecendo aqui. Eu, na verdade, acho que o público brasileiro, com relação a isso, é um público muito bom, porque o público do YouTube brasileiro, eles vão atrás, eles falam, eles... Tá sendo pedido que vá atrás, que comente que eles estão no TikTok, o casal tá no TikTok, o casal tá no Instagram, o casal tá no YouTube, eles ganham dinheiro por todos os lados, então tá sendo pedido que essa história se espalhe, pra que as pessoas cobrem deles, né? E cobrem não só deles, mas cobrem pra que o YouTube delete o canal deles, pra que o YouTube faça alguma coisa. as empresas que estão, muitas empresas já saíram, né? Não estão mais... não são mais parceiras deles, mas não basta, porque eles ainda estão recebendo, então o que tá sendo pedido é que eles... é que seja bloqueado, seja cancelado, né? O que tá falando aí, pra que eles realmente não recebam mais e que também seja averiguado. Não, para tudo. O que aconteceu com a criança? Como é que a criança tá? Onde a criança realmente foi? E as crianças que ficaram, elas têm que também receber algum tipo de ajuda psicológica, porque como assim? Elas acordam um dia, o menino que era chamado de irmão, que era pra estar ali a vida toda, não tá mais, entendeu? Tipo... Enfim... É muito estranho. Se eu tiver mais detalhes sobre isso, eu faço outro vídeo. Se gostou, dá um like. Geralmente não é sobre isso o canal, o canal é materno, sobre a minha vida, meu dia a dia com as crianças, com a minha família. Se gostem desse tema, não esquece de se inscrever no canal. E, na verdade, a minha decisão de fazer esse vídeo foi realmente pra tentar com o pouquíssimo que eu tenho dentro desse universo youtuber fazer a minha contribuição de falar mais aberto e, quem sabe, ajudar a espalhar isso e a... Enfim, indignar mais pessoas pra que realmente isso não seja um modos operante, né? Imagine se a moda pega, né? E começa youtuber aí adotando todo mundo pra ganhar view. Ah, não. Já ganhei um monte de view, agora não quero mais, devolve, entendeu? Enfim. Bizarro. É isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.